Chegou General da Bandae Morão, morão, barra madura que não cai Morão, morão, caduca por baixo que ele vai Morão, morão, barra madura que não cai Morão, 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 oi, caduca por baixo que ele vai Chegou General da Bandae Chegou General da Bandae Chegou General da Bandae Chegou General da Bandae Morão, morão, barra madura que não cai Morão, morão, caduca por baixo que ele vai Morão, morão, barra madura que não cai Morão, 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 oi, caduca por baixo que ele vai Chegou General da Bandae Chegou o general da banda 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 Morão, morão, para a madura que não cai Morão, morão, caduca por baixo que ele vai Morão, morão, para a madura que não cai Morão, 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 e caduca por baixo que ele vai Chegou o general da banda 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 Chegou o general da banda